que já teve um amor vagabundo, aquele amor que aprontava com você, escuta só essa canção, você vai olhar no olho dele e vai dizer com a Real Furacão tá aí pessoal, tamo junto aí, tá aí, Real, a Banda Real Furacão, tá aí, Real Furacão, tá aí pessoal, estamos aqui na, já tem o ônibus, ônibus deu 500 visualizações, faremos a carreta, a carreta está aí ó, prontinha, tá, Scania linda aí, com o cavalinho Scania bonita, com a carreta linda ali, tá e vamos sair daqui de Silveiras, onde tem um palco, aqui na região aqui de São Paulo, interior de São Paulo, vamos para, já ali na Itatiaia, perto do Jajá, caminho para o Rio de Janeiro, viu estamos aqui com nossa amiga Virgínia Lully, ônibus encantado 3, viu, filhada do Beto Carreiro, nossa madrinha do canal, nossa amiga aqui, tá, todo dia tá aqui falo aqui, falo todo dia dela, porque ela divulga o nosso canal, então nós temos que falar dela, certo, nossa amiga, vambora pessoal, vamos pegar nossa carreta aqui ó, tá linda aí ó, muito bonita, vamos, vamos pegar lá, vamos lá, isso aí, tamo chegando, tamo chegando, com a carreta toda padronizada, muito legal, muito bacana, muito show de bola, isso aí, vamos lá comprar a carreta pessoal, do cara, show de bola, opa, vamos cair aqui um pouquinho aqui, pra gente pegar lá, estamos aqui nesse palco, aqui em Silveiras, Silveiras é uma cidade, perto de Lorena, Divisa, já, quase Rio de Janeiro, né, o que mais já, São Paulo e Rio, opa, entendeu aí, isso aí pessoal, vamos levantar as patas da carreta, que é aquela ali ó, ferro ali, beleza, liberou, acendeu as luzes, vamos liberar, vamos embora, show de bola, garoto cabeça de abóbora aí, show de bola, estamos ali ó, o palco aí, bateria, tudo aí na área, tirar mais uma foto, vamos, é isso aí, show de bola, pessoal, quero falar também do meu amigo, ó, de estúdio, que é o cara certo, o cara bacana aí, põe umas fotos aí, quando você precisar aí, de uma, você é, é cantor aí, né, ó lá que legal, é isso, cantor, tem banda, precisa de uma foto bonita, né, uma embalagem bonita, né, embalagem, né, uma foto bacana, que você põe nos seus anúncios aí, nos seus, seus cartazes aí, né, e também na sua capa de cerveja, nas redes sociais, aí, né, então é a de estúdio, é lá de Araci, é, de Araci, então é o seguinte, eu vou deixar aí na descrição, se vocês, tá precisando chegar de um preço justo, aí cachoeira paulista, se você é do Barreiro, vou tirar todas essas fotos, que eu vou colocar tudo no resumão, viu, que é um show de slides, viu, show de slides bacana demais, aqui no nosso, nosso simulador, viu, todo dia aqui tem vídeos simulados, de divulgação de bandas e cantores, o povo pede e a gente faz, com muito bom gosto, vamos lá, colocar outra música, vamos lá, que tá assim, tá dando umas travadinhas, vai começar outra, vamos lá, pois embalo, que legal, opa, faz até um subir aqui, né, que tá, ficar aqui agora, 10, 24, tem um tempo aí, nubladão, Lorena, Rodovia Dutra, vamos pegar lá, Banda Real, buracão, prepara que eu já tô me preparando, opa, certo, muitas fotos, legal, show de bola, para a ousada, legal, hein, isso aí, temos mais de 2.800 vídeos aí, pessoal, de bandas e cantores, entre carreta, ônibus e eu fiz um mão de slides e fotos, sempre, divulgando, bandas e cantores, vamos entrar aqui, pessoal, que luz, São Paulo, opa, me deu um zoom aqui, violento, deixa pra lá, que atira, não quer sair na foto, mas vamos embora, vai tirar outra foto aqui, que legal, pegar Dutra aí, pessoal, sentindo a cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, coitado da cidade, sofrida do Rio de Janeiro também, jogada para as traças, na mão desses vagabundo, ladrão, que é os políticos, né, então nessa vida, gente vai me doer se você, criticar mais ninguém não, é só a politicagem mesmo, que negócio tá feio, vamos lá, pessoal, isso aí, aqui no nosso canal, fez 500 visualizações, tem carreta, viu, tem carreta, aqui no nosso canal, tem carreta, top show, próxima cidade, que luz, já na divisa do Rio de Janeiro, aqui estamos, aqui na fonte, aqui, que já, sobre o Rio Paraíba do Sul, pra aquele lado ali, ó, pessoal, foi onde acharam a Nossa Senhora Aparecida, né, e pra lá já, já vai pra que luz, ali na hidrelétrica de que luz, né, então isso aí, no nosso mapa simulado, do nosso querido amigo Wagner, aí, mapa pago, mas um mapa muito bem acabado, né, bom, aí, o nosso simulador aqui é, a gente recebe os pedidos lá no nosso canal, você tem que mandar o like, o link, quer dizer, o link, e dá o like também, né, que é o joinha, né, olha lá, o spray lá da usina ali, né, então, você tem que mandar, pessoal, ou sua música, ou banco de pedra, esse é um site de áudio, tenta só falar o nome do cantor, que eu vou fazer, tá, eu não vou fazer cantor errado, entendeu, e dá muito problema pra mim, já deu problema aqui, não sei se quer um seu vício, manda ver, falar aqui da, a gente tá chegando em que luz, falar do meu amigo, Jota Borges, aí de que luz, da cidade de que luz, ele mora na vida real aí, tava sempre aqui com a gente aqui, esse tá meio adoentado, um abraço, seu Jota Borges, e sua família também, espero a sua melhora aí, volte pro canal aí, pra seus comentários bacanas, seus pedidos bacanas, é isso aí, bacana, tamo junto, é o furacão, canta muito, pessoal, aqui, banda bacana, é, essa é só a carreta, tá, o show, opa, agora vamos pra, passando por que luz, a próxima cidade, tá teado, viu, posto, grau aí, posto de apoio aí, do grau, pessoal tá tudo aí, pessoal da Rúdia, pessoal da Cometa, pessoal aí, da Luz Luzão, tá tudo aí, antes de chegar na, indo pra Aparecida, do Norte, né, que é pra aquele lado lá, e é sentido Rio de Janeiro, do outro lado sentido São Paulo, opa, eita, eita, segura aí, eita, 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 temos um vídeo aí, que já está escrito aí, tutorial, como se acabar com o comboio, meu amigo Adestudio, que estava participando, fizemos lá uma paródia lá, muito engraçada lá, então, dá uma olhadinha aí, já foi um sábado, o comboio que a gente fez aí, que é online, né, o comboio, vai todo mundo participando, entendeu, cada caminhão, cada um com o seu caminhão, cada um na sua casa, né, online, cada um com os seus aparelhos, né, muito engraçado, que é muito engraçado, dá uma paródia aí, favorável, vocês vão ver lá, aquele cara que canta lá, o MC Bin Laden, sai em frente de uma carreta lá, tá favorável, é muito engraçado, dê uma olhadinha lá, bem-vindo ao Rio de Janeiro, aí, pra Dutra, do Vinha Dutra, muito legal, aqui, cabeça de abóbora dançando, dança aí, cabeça de abóbora, de bola, e aí, tá aí, virou, bacana, agora aí, pegando aqui o Rio Paraíba do Sul, na frente já temos, temos o pedágio, né, segura no alicate, segura no alicate, esse povo não anda, isso aí, deixem seus likes também, no resumão, é, sempre hashtag, resolvão de likes, de buscas, de carretas também, do canal do Cardão, vamos entrar na seta aqui, vamos entrar aqui, que eu vou cair pra cá, isso aí, segura aqui no maneco da carreta, beleza, que é da ágio, lá os botas do outro lado, estamos chegando, bacana, em São Dugado Federal, solta mais uma aí pessoal, para nós terminar o nosso vídeo, vamos lá, vamos pular, vamos pular, vamos pular, já vai começar outra música, aí, paramos no pedágio já, entrou uma música, entra propaganda, cantor que tem muita visualização, os caras põem propaganda, muita propaganda, vamos pular, vamos pular, tudo de Trapalhões, tudo de Virginia Lully, tudo de Beto Carreiro, a de Estúdio, o cara das fotos, o preço justo, o cara que trabalha bem, você vai lá, tem um site aí, tá embaixo, na parte de baixo, não mostrar mais, aí você vai encontrar o site, na descrição, vai lá e dá uma olhadinha, no trabalho do cara, você que é cantora aí, quer fazer uma foto bacana, aí para divulgar, nas suas redes sociais, dá uma foto aí, meio a caiquinha, lembrando que eu não cobro nada, de ninguém aqui, lá é serviço dele, a minha chegada, faz aqui, a Dugado, faz um trabalho, para nós aqui, então nós falamos, não é parceiro, que eu amei te ver, isso aí, show de bola, vamos entrando aqui, vamos terminar, nosso, segura aqui, segura, 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 isso aí, isso aí, isso aí, isso aí, repete, isso aí, é real furacão, vamos dar real furacão, estamos chegando, pessoal, na praça do show, vai ter um show aqui, em Tata, Tatiai, está aí, passando aqui, show de bola, aí também de show, no Valei na frente, isso aí, nossos vídeos de 10 minutos, 12 minutos, 10 minutos, é esse, nossos vídeos, aqui que não vamos parar, pessoal, vai ter show aqui, nessa área, na praça, esperar o busão, primeiro vem a carreta, para montar o show, estou simulando, isso aí, pessoal, para terminar, terminando a música, nós terminamos o vídeo, tá, muito obrigado, até a próxima, viu, não deixe de se inscrever, tá, valeu, até a próxima, fui, deu joinha também, viu, os outros cantores, para ter a carreta, tá, estamos começando agora, valeu, fui,